Jorge, o setor, apesar dos pesares, o setor conseguiu ser um dos poucos da indústria nacional a ter um resultado positivo. Não aquilo que vocês esperavam, mas pelo menos um resultado positivo. A que você atribui esse desempenho? Bom, o setor de TI, ele tem uma penetração horizontal na economia e ele é estratégico tanto em momentos de crescimento econômico quanto em momentos de crise. Você está sempre buscando aumento de produtividade, aumento de competitividade, acesso à informação para uma tomada de decisão mais efetiva. Então, é um setor que ele sempre cresce mais do que a média da economia e não foi diferente também no ano de 2014, onde a gente teve a economia praticamente andando de lado e o setor conseguiu crescer 6,7%. Agora, para esse ano, 2015, as perspectivas não são tão boas assim. Há um ajuste fiscal aí a caminho, que parece que vai ser muito forte do ponto de vista governo, cliente. E as empresas também estão sentindo uma retração no mercado internacional, o dólar está mais alto. Qual é a expectativa de crescimento que vocês têm para esse ano? Realmente, o cenário não é dos mais favoráveis. Nós temos, eu diria até, o que acaba culminando todos esses problemas, esses ajustes que você mencionou, é a credibilidade no país, a confiança de que realmente o país vai conseguir superar essa crise. Mas a expectativa é que no segundo semestre, quando a gente tiver esses ajustes aprovados e encaminhados, que a gente volte e retome o crescimento, comece a crescer. E o setor de TI sempre participando de uma forma muito efetiva. A gente espera até que esse ano de 2015, os investimentos ainda cresçam um pouco mais do que cresceram em 2014. A expectativa é que a gente tenha um crescimento da ordem de 7% a 7,5% para 2015. Isso levando em conta que o governo manterá, por exemplo, a desoneração da folha, não mexerá nessa área e também não tentará agir de alguma forma, do ponto de vista fiscal, que amplie, aumente o custo da empresa no mercado. Na verdade, a gente tem uma expectativa, a gente não sabe ainda como vai ficar, mas a gente sabe que o problema da desoneração vai ser alterado. Nós estamos buscando para que o setor de tecnologia da informação seja encarado de uma forma diferenciada, até porque a gente entende que o setor, por estar desde o início no modelo da desoneração, ele participou ativamente e ele trouxe a resposta que combinou trazer para o governo. Hoje já existem estudos que mostram que o setor é superavitário, ele gerou algo em torno de 75 mil, 80 mil postos de trabalho nesses últimos três anos da desoneração e o aumento de arrecadação que nós trouxemos foi superior à suposta desoneração que foi oferecida. Na verdade, nós não entendemos a desoneração como uma desoneração, eu sempre achei o nome, o termo desoneração um termo indevido, inapropriado. O que a gente teve foi uma mudança de base de cálculo. A contribuição previdenciária é recolhida pelas empresas, antes ela era calculada sobre a folha de pagamento, agora ela é calculada sobre o faturamento. Ela foi estruturante para o setor de TI, eu diria, e é por isso que nós estamos buscando que ela permaneça como está para o setor. Mas, independente da desoneração, a gente entende que a desoneração vai afetar, sem dúvida nenhuma, a rentabilidade das empresas, mas a gente entende que o mercado, de uma maneira geral, vai retomar os investimentos em tecnologia da informação e a taxa de crescimento será um pouco superior à taxa que nós tivemos em 2014. A Receita Federal vinha trabalhando com uma alíquota de 8% na contribuição patronal previdenciária. Essa alíquota é suportável para o setor, tendo em vista que ainda é menor do que era? Na verdade, eu desconheço essa alíquota de 8%. Nós tínhamos adotado de 20% sobre a folha ou de 2% sobre o faturamento. E a proposta que nós temos hoje é de 4,5% sobre o faturamento, porém com a opcionalidade, ou seja, as empresas que entenderem que a melhor forma de tributação é sobre a folha de pagamento, poderiam optar, assim como fazem, por exemplo, com lucro real e lucro presumido no início do ano, optar por qual metodologia de cálculo iriam adotar para aquele determinado ano. Então, essa é a visão que nós temos, a opção entre pagar 20% sobre a folha, 2% sobre o faturamento, que é como é hoje, ou 4,5% que é a proposta do governo que está em tramitação no Congresso. Jorge, a ABS está computando nessa expectativa de crescimento para esse ano a possibilidade de poder realizar a terceirização em qualquer serviço. Na verdade, nós apoiamos a terceirização, a gente entende que, da maneira como está, é muito ruim, não só para o setor de TI, mas para toda a sociedade brasileira. Nós precisamos ter uma clareza maior desse ponto da terceirização, que tem sido discutido há muitos anos, discussão de atividade fim, atividade meio, que é um negócio muito tênue e muito difícil de você determinar. Então, acho que o que a gente precisa é ter regras para que a gente possa garantir que todas as empresas estejam respeitando a formalização de mão de obra, não estejam tentando encontrar subterfúgios e não tenham brechas legais para que elas possam se enquadrar. Nós estamos apoiando e gostaríamos que ela fosse aprovada da maneira como passou no Congresso, de uma forma que você evite que as empresas carreguem em seus balanços passivos trabalhistas desnecessários por uma interpretação equivocada da legislação. Voltando ao estudo da ABS, daquilo que você pôde apurar ali, o que você destacaria como positivo para o mercado de software no Brasil? Olha, o que a gente tem visto muito agora é a gente ter uma proximidade maior com o governo, no poder tentar discutir os pontos e, principalmente, fazer com que o governo entenda que o setor de TI, o setor de software é estratégico. Ele penetra horizontalmente na economia e ele pode ser, eu diria, que ele é tão estratégico quanto a indústria automobilística, que a gente procurou buscar, nas últimas décadas, condições favoráveis de desenvolvimento. A gente entende que o setor de TI também tem que ter essa condição de excepcionalidade para que a gente possa garantir que a indústria nacional, os prestadores de serviços nacionais, possam se utilizar da tecnologia para se tornarem mais produtivos e mais competitivos. O que a gente precisa conseguir no Brasil é produtividade. E, sem dúvida, para que a gente possa conseguir produtividade, nós temos que usar a tecnologia e a tecnologia tem que estar mais acessível, mais à disposição e não pode ter um alto custo, não pode ter o mesmo custo do Brasil que, infelizmente, a gente tem para todos os outros setores. Há uma tendência no governo, inclusive, o secretário de Logística e Tecnologia estava aqui hoje na reunião, justamente de haver compras centralizadas. Voltou de novo essa agenda dentro do governo. Para o setor de software, isso é ruim, é bom? Como é que você definiria essa questão? Eu te diria que, na verdade, o que preocupa mais do que a compra centralizada ou não é a forma como se faça a contratação de software e serviço de TI. Não dá para ser comprado por preço. A gente já participou de diversos fóruns, diversas audiências públicas. Tecnologia da informação não se compra por preço. Você tem que ter, realmente, amarração preço-técnica. Logicamente, o governo, assim como qualquer empresa, como qualquer cidadão, não gosta de pagar caro por um serviço. Mas o pagar caro não significa... O fato de você não estar comprando pelo menor preço não significa que você está pagando caro. A gente prega e gostaria de ter, em qualquer movimento, em qualquer forma de contratação, a consideração das melhores propostas técnicas-preço.